A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No início da manhã deste sábado 15 de julho, três pessoas morreram em um acidente na BR-290 em Eldorado do Sul. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, um Fiat Uno que seguia no sentido interior capital colidiu frontalmente com uma motocicleta que seguia no sentido contrário. O impacto ocorreu no alcance da pista em que seguia a motocicleta. Os dois ocupantes da moto morreram no local e até o fechamento dessa edição ainda não haviam sido identificados. O condutor do Uno de 30 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Ao atender a ocorrência, os policiais rodoviários localizaram um carregador com 15 projetos calibre .40 e uma pequena quantia de cocaína no bolso de um dos tripulantes da moto, que estava em ocorrência de furto. A moto incendiou após o acidente. O trânsito que ficou em meia pista durante quase toda a manhã já foi liberado. A moto incendiou após o acidente. 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 A moto incendiou após o acidente.